Bom, como vocês sabem, tivemos muitas reclamações da guerra de clãs e o pessoal lá do Clash Royale resolveram fazer algumas correções, enquanto aqui eu jogo no caminho dos príncipes e cavaleiros, não, tô brincando, é que meu deck ele é double príncipe, mas mini P.E.K.K.A, só ataque. Tá, vou jogar e conseguir falar ao mesmo tempo, eu tô jogando isso, acho que isso não vai dar certo. Provavelmente que eu vou ficar olhando pra baixo, vamos lá, vou gastar aqui, porcaria, ah tá, sabe o que eles vão fazer? Vou acabar com a cicagem de membros, o que era isso? O pessoal ficava, ah, lá no clã, ah, ponha, chama lá os amigos lá só pra jogar a segunda conta e depois você vaza, então isso tava acontecendo muito, a mini P.E.K.K.A, nem precisava defender, ah, gastei a toa, a mini P.E.K.K.A, tá, é o que acontecia, aí lá, chama um amigo, ah, você tem algum amigo ali? Chama, vem, tem segunda conta, vem, e aí o pessoal tava dando contrapassa. Ah meu Deus, ah, não, ah, não, ah, não, é que eu não, não jogou o esqueleto, pra que eu tô falando, ele lia. É o que aconteceu, eles cortaram isso, só 50 membros, só, nem mais nem menos, e deixa eu ver o clã, ah tá, agora eles vão parear, só clã forte com clã forte, clã fraco com clã fraco, o pessoal sabe esse desnível do matchmaking, segundo tópico, terceiro né, acho que o cara desistiu, desistiu não, ele peca, vou botar aqui, tá, deixa eu ver, mais precisamos de menos tempo, ah tá, outra coisa que eles vão regular, é que nas ligas mais baixas, eles vão precisar de menos pontos pra chegar até o final, o que tava acontecendo, o pessoal tava pegando, não tava pegando o baú, assim, ah tava jogando, aí aquele cão fraquinho, e tava deixando pra lá. gente se tá me defendendo aqui, tá maisuters que me distrai pra vocês, tá, e aí é e também vai precisar de no mínimo de 10 pessoas, o que estava acontecendo muito. O pessoal estava com... não sabe aqueles clãs abandonados? Imagina, você vai jogar e está aquele clã lá que não faz nada. Tá, tu pode ficar feliz, porque não precisa competir. Tá certo, mas tira um pouquinho da graça, sei lá. É nisso, o clã com menos de 10 não vai participar da guerra. Ou seja, clãs abandonados que não tem quase ninguém, aquele clã inicial não vai participar. Por que você tem clãs abandonados com muita gente? Deixa eu ver, próximo tópico. Ah tá, um dos últimos tópicos aqui. Os fantasmas só vão poder... O rei fantasma e a curadora só vão... Não vou flutuar em cima de tudo. Como eles estavam fazendo. Eles disseram que só vai flutuar no que deve flutuar. Ah sim, mas eu estava pensando, gente. Tá, a curadora realmente, ela voa, mas não voa tanto. Então, é, tem alguma lógica. Mas o fantasma, gente, ele é um fantasma. Ele tem que passar por tudo. Ele podia até ignorar a construção, sei lá. E pensando nisso, até pensei, gente. Não podia ter o... O rei fantasma. Sério, a ideia não me parece ruim ter o... O rei fantasma não, o rei fantasma não tem. Um gigante fantasma. Assim, claro que não sendo tão forte como o gigante. Mas um cara que o cara vai... Tá ali, vai ganhar... Você taca alguma coisa que vai ignorar tudo. E vai passar por tudo sem ser atacado. Você vai poder ser atacado quando chegar lá. Tá certo, isso pode induzir a vários problemas. Mas... Mas... Ah, o Tekken tem que fazer uma coisa interessante. Não, o que eu tô vendo aqui, o cara... O Tekken tem que defender. É... Aí seria interessante lá, o cara que vai com tudo. Porque tá perdendo. Aí vai aquele lá, aquela carta lá, fraquinha. Ah, sei lá, você não pode... Ah, agora que tu vai querer fazer isso? É besteira, o que que eu fiz? É besteira... Ah, bom jogo. Ah, ah, não. Ah, não, não é muito ótimo, dei mais aqui. Não, mas é se eu estivesse jogando... Ah, se eu tivesse... Ah, se eu tivesse... É, não é fácil jogar ao mesmo tempo, tá? Ah tá, é a última coisa, eles vão dar uma melhorada no gigante elétrico. Pelo que eu entendi, ele vai dar mais daquele dano daquele zapzinho dele. Então, vai ter isso, mas apesar que na minha opinião, eu acho que ainda não vai ser o suficiente. Sério, eu acho que tinha que diminuir a quantidade de elixir que ele usa. Ai, que besteira. Não talvez nem tarde. Aqui, gente, eu só vou terminar essa luta aqui com vocês, porque... Outra coisa que eu vou falar, eu vou deixar para o outro vídeo, porque esse vídeo aqui já está afimando. Não, vocês vão ver aqui, eu vou ver esse jogo, porque eu vou parar de falar com vocês por uns minutinhos. E vocês vão ver a diferença de poder de luz, gente, eu estou transformando esse em dragoball. Um segundo... Um minutinho de silêncio. Na verdade, um minuto e quarenta e outro de silêncio. Vai me permitir vencer esse jogo. Sério, filho. Nossa, daqui eu não perco mais, eu acho. Meu cunhado, ele me diz que eu tenho um modo de jogo muito ofensivo. Não sei porquê. Não sei porquê. eu queria fazer isso o que eu quero fazer o que passou e aí pessoal valeu até a próxima que se vê aqui que eu botei gente aqui vitória vitória né tchau